Salve Maria! Amigos, no Evangelho deste domingo, nós temos uma síntese de toda a missão de Jesus por onde passava. Jesus que passa fazendo bem. Hoje, Nosso Senhor cura uma pessoa doente da lepra, doença conhecida então, e as pessoas que eram portadoras dessa doença eram segregadas, ficavam em locais à parte, eram pessoas que sofriam com preconceito. E hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia mundial do enfermo, nós vemos que Jesus estende a mão, rompe com o preconceito, estende a mão, toca e cura a pessoa doente. Hoje a pergunta também é para o nosso coração. Temos uma atitude semelhante? Também estendemos a mão para a pessoa que está doente? Ou nós nos fechamos em nosso egoísmo e às vezes deixamos até com que o preconceito fale mais alto? Hoje é dia de pedir a cura. Cura, sobretudo, para os nossos corações contra o preconceito. E se puder, ajude as pessoas que mais necessitam. Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.